Nos últimos tempos, temos relatado um aumento de notificações em casos de estupro, com um foco alarmante em crianças. Apesar da natureza sombria desse crescimento, os especialistas destacam que essa tendência não deve ser vista exclusivamente como um aspecto negativo. Na verdade, ela pode representar um passo crucial na luta pela justiça, uma vez que muitos desses incidentes que outrora permaneciam ocultos estão agora vindo à tona. A chamada cifra negra de casos de estupro, aqueles que não são denunciados ou registrados, sempre foi um obstáculo para entender a verdadeira extensão dessa forma de violência. No entanto, uma crescente conscientização e uma mudança de mentalidade estão levando muitas vítimas a romper o silêncio e denunciar. Esse movimento, embora doloroso, pode ser considerado uma vitória no sentido de expor a realidade. Em relação aos casos que envolvem abusos contra crianças, o chamado abuso infantil, especialistas em psicologia e direito enfatizam que a ação imediata é crucial. O impacto traumático sobre essas vítimas é duradouro, portanto, uma intervenção adequada e a busca por justiça são ainda mais prementes. A notificação desses casos não apenas ajuda a dar voz às vítimas, mas também colocar em movimento o aparelho policial e jurídico para garantir que os agressores sejam responsabilizados. O aumento das denúncias serve como um lembrete de que nenhuma forma de abuso deve ser tolerada e que é um dever moral e cívico denunciar qualquer suspeita de agressão. Embora o aumento nas notificações possa parecer angustiante à primeira vista, é importante compreender que esse é um passo na direção certa para combater e prevenir a violência sexual no Brasil. O desafio agora reside em garantir que os casos sejam tratados com seriedade pelas autoridades e que as vítimas recebam o apoio necessário para superar o trauma. A mensagem é clara, em casos de abuso, especialmente contra crianças, o silêncio não é uma opção. Denuncie, pois somente juntos podemos criar uma sociedade onde a segurança e a justiça prevaleçam.